O corpo de uma mulher foi encontrado em São José dos Pinhais. A suspeita da polícia é que ela tenha sido vítima de uma emboscada do ex-companheiro. No último dia 30 de setembro, ela fez um último boletim de ocorrência contra esse homem. Quando a polícia chegou na casa dele, esse homem já estava até com uma advogada criminalista ao lado dele. Põe no ar. Horas depois da morte de Juliana Malacarte, o ex-marido, Rafael Ventura Cruz, foi preso em flagrante em casa. Segundo o delegado, na chegada da polícia, ele já estava com uma advogada criminalista. Conduzido até a delegacia, nega os fatos, permaneceu até então, disse que vai permanecer em silêncio durante o seu interrogatório. Mas nós temos indícios mais do que suficientes para indiciar esse rapaz por feminicídio. Ele deve responder por uma pena de até 30 anos. Em apenas dois meses de separação, Juliana já havia feito três boletins de ocorrências contra o ex-marido. Neles, as queixas eram sempre as mesmas. Embriaguez, ameaças e até agressões. De acordo com as investigações da polícia, Rafael estava em uma festa exatamente nessa casa, até às 11 horas da noite, quando ele resolveu sair, acompanhado de um comparsa com o nome de Paraíba. Ele teria deixado estacionado ali na frente um veículo importado. E como todos estavam bêbados, no momento da festa, ele pegou a chave desse automóvel, que é de um cunhado, do dono dessa casa, onde ele estava se divertindo. Aqui, eles saíram rapidamente e andaram por alguns metros para se encontrar com a ex-mulher Juliana, porque ela iria sair do trabalho. Estava tudo premeditado para os dois darem cabo a vida da mulher. Segundo a polícia, Rafael teria deixado o carro depois de meia hora no mesmo local. O veículo foi periciado. Impressões digitais foram coletadas e devem ser agora confrontadas com a dos suspeitos. No interior do automóvel, havia cabelo e a polícia investiga se é lição de Juliana. Juliana trabalhava nessa churrascaria até às 11h15 da noite. Terminado o expediente, ela utilizava essa passarela para ganhar o outro lado da BR. E aqui, ela seguia exatamente esse caminho para chegar até em casa, no Jardim Aquários. Foi exatamente nesse trecho que ela foi surpreendida pelo ex-marido e o outro comparsa. Aqui, ela teria sido duramente agredida pelo comparsa do ex-marido e colocada dentro do veículo. Uma testemunha que mora próximo ao posto de combustível onde a vítima trabalhava, disse que presenciou o momento que a vítima foi arrebatada por duas pessoas e reconheceu essas duas pessoas. Uma delas como sendo a do ex-marido conduzido até aqui à delegacia. Naquela noite, Juliana não voltou mais para casa. E só no dia seguinte é que a família ficou sabendo que o corpo da vítima foi encontrado na Colônia Murici, em São José dos Pinhais. O vulgo dele seria Paraíba. Seria um rapaz que seria amigo do Rafael, que está sendo autuado aqui agora, mas até o momento está foragido. Um crime completamente premeditado, segundo as primeiras investigações da própria polícia. Agora, qual foi a motivação disso? Quando é o crime passional, normalmente é no impulso, é na raiva, é no ódio. Acontece intempestivamente. Aí não foi. Aí não foi. E a polícia quer entender qual foi essa motivação triste. Mais uma mãe, mais uma mulher morta pelo próprio ex-companheiro. Não adianta só denunciar. Não adianta. Se você não fizer algo em cima desse criminoso e comete a violência dentro de casa, uma hora termina em tragédia.